SEGA A A A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E falasares, aí serac. E falasares, aí serac. O brave knight, swift as the wind, heed my call. E falasares, aí serac. Aaaaaaah! Ah! Ouch! Ei, onde estou? Estou de um mundo distante? Desculpe meu atalho abrupto. Oh, I get it. No problem. I'm used to stuff like this. No, you mustn't! No! Há há! Eu ficocher! Vai ao elas, que você fico. Má caer com os nos dar place! Vamos. Devemos. Ela é a rola doceira, depois de tudo. Os ordens dos reis são absolutamente ruins. Sim, mas... Sem lojalidade ao rei, nós somos nada. Mas ainda, o rei... Ele mudou. E este reino... O que você quer fazer? Eu poderia ter tido ele, sem problema. Você não entende, ele não pode ser morto. Como pode ser isso? Ele com o escadrinho do Excalibur. Ei, espera um minuto. Eu acho que eu já ouviu esse nome antes. Um, deixa eu ver... Excalibur é King Arthur's sword. Oh, sim, certo! Então, isso significa... Essa é a terra governada por King Arthur. Wow, mas foi isso realmente o King himself? Eu quero dizer, ele pareceu muito diferente na história. Let's go, we can talk along the way. Let me introduce myself. I am Merlina the Wizard. I'm Sonic, Sonic the Hedgehog. First, I would like for you to get accustomed to our world. Sounds good. The rules seem a little different this time around. I want you to learn swordsmanship, starting from the basics. Swords, eh? Well, if that's how you guys roll around here, why not? Swing away. Use a combo tool. Too easy. Piece of cake. He was once a wise and just ruler. He was blessed with noble knights and praised by all. However... He got a little sidetracked? Yes. Nemu, the Lady of the Lake, gave him Excalibur. He was bewitched by the power of immortality its scabbard bestowed. He became immortal, summoning legions from the underworld. He is plunging his kingdom into a world of horror and chaos. You mean like a big old haunted house? Ha ha! This will be cool! It'll be like Halloween all year long! Maybe so. But I fear there will be nobody left to enjoy it. We must act now. You mean take out King Arthur? What about the immortal thing? Beyond this misty lake sleeps a sacred sword. With that sword... Yeah, yeah. I'll go get it. Be back in a flash. Wait, Sonic! Sonic! Good luck! Good luck! The fate of our kingdom rests in your hands. Do not fail us. You can count on me. I mean, stuff like this happens to me all the time. You can swing your sword even now. Are all creatures from your world as coordinated as you? Yellow fairies increase the number of wings that protect you when you suffer damage. Watch out! Defend yourself! Euro wish! 10 minutes! A good time! Smith Tsunes! I'm so sorry! A CIDADE NO BRASIL 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 This must be it! Are you ready? Ready for what? If you remove that sword And defeat King Arthur with it Você vai sempre ser o pior dos knights, o slayer dos kings. Acho que não posso ser o herói cada vez. O SACRED SWORD É por causa do nome Caliburn. É meio que desculpe, cara. Ful! Você é o escolhido. Você é só um squire. Oh, sim? Você diz. O SACRED SWORD tem uma mente de sua própria. Ela escolheu seu braço. Sim, mas tem uma palavra muito inteligente para um SACRED. O Impertinante é você, Knave. Seja você, ou eu vou te ensinar até você. Ok, professor. Worka sua mágica. Agora, deixe-nos ver o poder do seu SACRED SWORD. Depois de ele. O Imprinante é o seu SACRED. O Imprinante, Sedem sua sua mão ao seu inimigo de nossa resposta. O Imprinante! Você nunca vai escapar! A種 me, ex-juron, por favor! O Imprinante! O Imprinante! Você não vai perder a minha vida! Puxa! Você conseguiu! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL What are we waiting for? Let's go pay her a little visit I fear it may not be as simple as that What do you mean? You shall see for yourself. Onward, my young Knave Stop calling me Knave! I'm Sonic the Hedgehog Very well then. I shall call you Knave the Hedgehog Whatever, you oversized letter opener I bet I could use that for some sword practice It's fair for a Knave like you Keep flinging Do you have some more work? This stage is quite hot Woo! Just made it! Hmm... I suppose something must be done about this What are you talking about? My edge has grown blunt Being in that rock for so long has taken its toll Ha! Not the sharpest tool in the shed, huh? That's because a gentleman shouldn't have such an edge Gentlemen? Who are you calling gentlemen? Seek out the blacksmith in the castle town I must be presentable when we meet the Lady of the Lake What are you going to do, Merlina? Merlina? Hello? Why do flowers bloom, knowing they are destined to wither? Huh? Their time of beauty is so short-lived Forgive me, Sonic But I would be recognized in town I shall remain behind in hiding Alright, then I guess it's so long for now Yes, may your journey be safe Alright, time to find a blacksmith Hmm, something is wrong here Better be careful Everyone's on this train Let us survey your enemies Alright Are you okay? No use trying to talk Enemies are wrong What's going on here? They are used to be a monster just about to serve you You're trapped on this beach I'll just fail right through Wha? How can we go? We did ball What? You're trapped Go Whoa O que é isso? Ei, Tails! Não, não pode ser. Esse é o smithy, certo? É sim. Bem-vindo, Sr. Knight. Ele não é um knight. Ou seja, ainda não. Que maravilhoso! Eu nunca vi uma que fala antes. Oh, ela fala tudo bem! Eu sei uma boa blade quando eu vejo. Eu sou um blacksmith, depois de tudo. Ótimo! Do you think you could sharpen this dull piece of rust? Fool! É você que é dull. Claro que eu poderia. Agora, o que é o seu nome? Caliburn. Caliburn? Onde ouviu o nome antes? Desculpe, mas você pode speedá-lo um pouco? Estamos meio em um pouco. Claro, deixe-me. Você me diz assim, Nem somos pessoais, sem as drogas. Quem só pode chegar e se truque, talvez. Então, E eves por Bokoento, Como鳓�도... Camila, Estou com quem tem a stratagem e a원ha possível. Arqueña, Observe is uma empolgação de半分io dele. A CIDADE NO BRASIL 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 Você está pronto, Caliburn? Hum, eu fui forçado, velho Knave. Você está pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 Seguindo assim, nós saímos para a luta. É a maneira correta? Sim. O marco está dizendo que está em uma parte de perto de uma luta. Isso é enorme! Sim. Esse truque segredo protege a luta. Se eu estiver muito longe do meu destino, os vores vão sair. Eu não quero ficar estupendo. Parece que há algum tipo de espécie, mas alguém que está vivendo aqui deve ser estranho. Em frente? Sim, é certo. Você deveria soon ver as escutas. Just made it I have found you, Apprentice Knight, enemy of my king. Who the heck are you? Shadow? I am Lancelot, Knight of the Round Table. I challenge you to a duel. Some things never change. What do you mean by that? Ah, nothing. It's just that he looks like trouble. What shall it be? Will you abandon your sword and flee? Sounds good to me. Fool. A knight never flees a foe. May I have your name, Apprentice Knight? He is Knave the Hedgehog, and he accepts your challenge. Hey, wait just a second here. Very well then. Brace yourself, Knave the Hedgehog. Now we shall see what you can do. You're going to have to do better than that to defeat me. This is my guess. I was far too careless, con. A CIDADE NO BRASIL Wow! So he was one of the Knights of the Round Table? The mightiest of all, and the closest to King Arthur. It was mere luck that enabled you to defeat him. If you say so. Why did you not deal him the final blow? Huh? Such sympathy is an insult to a knight. What's the big deal? Besides, I got this, didn't I? That is Arrondite, one of the sacred swords of this land. Take good care of it. No problem. We're here. I've been waiting for you, knight from another world. Whoa! Fool, where are you going? But that's... You are being rude to the Lady of the Lake. Bow your head! I think I know why you're here. It's about Excalibur, isn't it? Yeah, that's right. You don't waste any time, lady. Show some respect. I'll tell you how to hinder the scabbard's power of immortality. I'm the one who gave it to him, so it's kind of my fault, see? But still... Still what? Whoever defeats King Arthur and takes his scabbard might end up turning out the same way, right? I see. So, I have three tests for you. Would you like to hear them? Sure. Fire away! First, free the innocents from King Arthur's dungeon. Second, offer compassion to those in need. Third, defeat King Arthur's knights of the underworld. You have three days. Good luck! I get it. She's only going to tell the secret to a true knight. Are you up to the task? This will not be easy. Ha! I'm the world's fastest hedgehog. Check it out! You'll be calling me Sir before you know it! Mind that you take no damage. Remember, beacute. Break, beacute. Very different parts. Let medown for your OP. Try now and press them in just kilom bar. You're here! What? Oh! Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, desculpe! Onde estamos? Parece que um caminho de um caçal. Onde está? Está melhor. Como é você, Surnay. Foi! Acaboui! O que é isso? 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 Você nunca vai conseguir isso em tempo. Sim, talvez, mas eu jogo com a minha própria regula. Lembre-se isso. Você é um fúr. Pera aí, filho. Eu vou te dar de volta. Agora, isso é um fúr. Sim, você deve pressar o ataque, rápido e fúri. Não se preocupe de que os espíritos não liga. Isso deve ser isso. Não se preocupe, a luta do dragão está em frente. Bem, não é isso um fúr. É ótimo! Ele tem uma grande arma. Não se preocupe. Você pode tentar pegar você. Você pode manoeuvrar o lado e o lado e o lado. Isso aí? Na verdade. Você pode tentar isso. Não se preocupe. Esse é um ponto forneço. Não se preocupe. Não se preocupe. O que é isso? O que parece ser? Nós já chegamos ao nosso objetivo. Mas não um momento tão rápido! Alguém alguém está lá? O que é isso? O que é isso? Não é meu dia. O que é isso? 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 Você darem mock Sir Gawain? O que é isso? Um acto mais um bom, meu amigo. Espera, espera! Eu não estou tentando fazer uma luta com você. Eu estava indo para um cave para salvar pessoas de um dragon. Não pode me assustar com suas mentiras. Não há dúvida que você está segundo o tesouro do dragon. Oh, cara. Você parece que é aquele cara de um cavalo. Você tem defido o reino Arthur. Este lugar será seu sangue. A Ítua do 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 Você tem uma hora de 웃ar. Ele descança quando o principal está desaparecendo. Você não acredita que você está fazendo um ataque na verdade? Você pode se sentir bem, e aí você pode ter também! Não se esqueça de ver o que você está fazendo! O que você está fazendo? Você gostou disso? Vá! 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 Eu poderia dizer o mesmo sobre você! Você gostou disso? Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu fui desgraciado A morte pode eliminar esse stain de minha honra Me desculpe! O que está acontecendo com esse drama? SILENCE! SILENCE! Eu digo! A NIGHT que desistou o reino é um bom viver Não há mais para ser um reino do que ser um reino? Eu vou sair daqui! People para salvar, sabe? O que é que é que você deve passar? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você deve estar indo? A CIDADE NO BRASIL O que você deve passar? A CIDADE NO BRASIL Escrime de dinheir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Muita! O que é isso? Deve ser o jogo! Claro! O que? Você está me descanso? Você está me descanso? Você está me descanso! Você está me descanso! Não tem problema! O tempo está passando. Sim, não me lembre. Você está esperando aqui o tempo todo? Desculpe sobre isso. Boa notícia! Todos estão seguros. Obrigada. E desculpe por te trirar. Hum? Você está me descanso! Você está me descanso! E desculpe! E desculpe! Então... Eu vou mostrar você como lutar o poder do Excalibur. Porque você é um verdadeiro knight! Sim! Eu entendi. Então eu tenho que desculpe os knights da Round Table e colpe os sacerdotes? Sim. Sim. O três sagradores, combinado com sua calibrão, deveria dispel a poder de imortação que protege ele. Isso parece uma camada. Vamos ver com isso. Ei, não é mais tempo que você me deu um crédito? O restante knight, Percival, é o knight da grail. Ela é forte e ela é nobre. Uma erro de um erro. Não pode ser sua última. Não se preocupe! Eu tenho um dos grandes sagradores. Claro! É hora que você decidiu isso. Eu vou fazer isso parecer fácil. Ela não sabe o que derrubar. Eu tenho muito acostumado com você, também. Isso é exatamente o que eu disse que não fosse fazer. Fare-te bem, brave knight. Chosen um de calibre. Vamos começar essa festa! Estou começando! Não vou deixar meus ataques se passarem. Não há muito futebol. Estou Ф Flynn fazer isso mais rico. Feito! Sai! O que é isso? Vá. 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 Tentando não fazer uma mágo. Claro, tudo que você diz! Vá. Tem! Uh oh! I'm gonna split it in half with a jumping slash Oh no! Isn't it great? This is sweet! It'll be the death of us foes if you mess up and call. Whoa! That's a real gusher! The cross at the right timing! Whoa! Whoa! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL You shall be Sir Sonic Knight of the Wind He even Mario Emerlena Merlina 美 like Merlina I saw all the transpired in my reflecting pool I have no words to thank you for all you've done Sim, mas ainda não está terminando. Senhor Sonic está certo. Nós ainda devemos derrotar o King Arthur. O King está em uma isla chamada Avalon. Você é um bom knight. Ah, corta-lo. De qualquer forma, eu acho que vou acabar com isso. Então, boa sorte, Senhor Sonic. Eu vou esperar você no Castle Camelot. Eu sou Sonic the Hedgehog, Knight of the Wind. Vamos arrumar isso de novo, King Arthur. Parece que sua impressão de um knight tem melhorado. Algumas. Eu tenho você para agradecer por isso. Então, vamos ter mais uma olhada. Você vai ser desculpado, você vai perguntar. Isso é isso, meu irmão. Devemos tudo o que você tem. Apenas você vai prevê-lo. Então, levá-lo, King Arthur. Você irá se marcaru a sua espalda contra mim. Vamos terminar isso tudo, uma vez e para todas. wn- practise, Sonic. Knight de proteção dos voldrinhos. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! I am immortal! You cannot defeat me! Now, Sonic! The Three Sacred Swords! Got it! How can this be? No! Yes! I did it! To be continued... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri I'm the night of the wind Hey all, welcome to the end is near I know, I will bring you pain and fear On the ground, to the sky, faced with you and I In a flash, I fall on, holding your crown high Hear the rage, I say, each and every, each and every, each and every one To this world is one And I'm meant to rule by the sword Slashing through the every inch of the power, the power in you As I sit, as I stand, by the table I command My kingdom I'm the night of the wind The night of the wind I'm the night of the wind A castle is a massive force A strong, all the power My armor stays unbreakable You battle every hour Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Você deve explicar, Merlina. Merlina! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera... O que é isso? 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 Sonic! O que é isso? 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 Eu não quero saber. Cuidado, o todo o lugar vai cair em! Agora está ficando interessante! O que é isso? 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 Eu vejo isso! Nós conseguimos o caminho! Aaaaaaah, bring it up! Chute, não é meu dia! O que é isso? Então, tudo foi parte da história de Merlina. O que continua a propagar. É só um tempo antes que o reino é consumido. Os Knights da Round Table! Devemos simplesmente assistir e assistir o reino nosso reino? Gawain... O que? Você vai desistir assim? É isso o melhor que sua chivalência pode fazer? Como você pode fazer? Escute, é como eu disse antes. Não há mais para ser um knight que ser um reino? Sersonic está certo! E ainda há tempo para você atirar agora! Usar os sacerdos de ferramentos para formar um barrilhão. Usar os sacerdos de ferramentos para formar um barrilhão. Para o reino e o reino e o reino! Eu estou contando com você! Sersonic, o que você vai fazer? Quando o barrilhão está chegando, eu vou procurar uma chance para entrar. Será que você vai desistir? Não, é só como eu se voar. Fale-se bem. Nós, também, faremos a nossa tarefa. A CIDADE NO BRASIL 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 All's well that ends well. This must be a barrier stone. This stone is but part of the ring that sealeth the Dark Hollow. Dark Hollow? What is Merlina up to now? Inside of a fortification? I'll just have to smash my way in there! Hey, here we go! You don't even can't end up running like a fortress! Those dragons are huge! I didn't stand a chance of him moving! I don't mean it! I don't know! I don't know! I don't know! You're being murdered by a plump of Troll 1! I'll be yours! Ha! I will deal with this! Ha! 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 Ah! Ah! Isso tudo tem que ter feito para me? Ah! 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 This room is huge! Ah! 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 I found it! That must be it! Not too bad! Here it is! When the sacred sword pierces stone, so shall return the power! What of Excalibur? Greatest of all sacred swords! The king wore its scabbard, but I never saw the sword itself! Here I go! Here I go! Come on, I'm ready! It leaves the side behind it, the sword is alive! I'm ready! ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é algum tipo de dragão? Você quer dizer que esse é algum tipo de dragão também? Take muito tempo e não haverá nada mais de volta! Você tem inimigos de cima, também? O que a danger vem de fora? Tem alguém de dentro? Beleza! Talvez nós possamos ir aqui! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?